Oi, bitch, I'm tweaking, locking myself in my home, and I don't want to go to no parties look... Olá, tudo bem? É... Galera, eu tô vindo aqui hoje passar uma dica pra vocês de como a gente faz pra tirar a lanterna aqui, ó, do Fiat Argo, tá, ó, Fiat Argo, a lanterna que vai na lateral, tá? Porque tem uma lanterna que vai na lateral e a parte que vai aqui da tampa, tá? Eu vou ensinar pra vocês a como tirar a lanterna que vai aqui na lateral. Eu tô fazendo um martelinho aqui e eu vou precisar tirar a lanterna, então eu já quero que vocês aprendam como que tira a lanterna, tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir o tapa aqui, galera, ó. Galera, a gente vai usar aqui, ó, uma chavinha de fenda normal, a ferramentinha de PU e uma chave Fiat, só isso. Pessoal, é... Esse carro aqui, ó, a maioria das lanternas que a gente vai tirar, é... você precisa estar tirando esse forro daqui de trás, porque os parafusos ficam aqui atrás, tá? Essa lanterna aqui é diferente. Galera, ó, tá vendo isso daqui, ó, essas duas borrachinhas, tá? A gente vai vir aqui com uma chave de fenda normal, com cuidado, ó, tirar uma borrachinha e tirar a segunda borrachinha. Notem aqui embaixo, galera, ó, que tem dois parafusos Philips lá dentro, ó. E vocês vão precisar, pessoal, de uma chave Philips grande para tirar, porque o parafuso lá de dentro é um Philips grande, tá? Então vamos vir aqui, ó, vamos soltar o parafuso. Galera, é fácil, tá? Não tem segredo, não, ó. Tira o parafuso, ó. Tiramos o primeiro parafuso. Tem que tomar cuidado para esse parafuso não cair lá do mundo e lá para dentro, tá, galera? Se ele, presidente, ó, se ele cair aqui dentro, aqui dentro, é capaz de ele cair aqui dentro de um buraco do para-choque. Se ele cair lá para dentro, vocês não vão conseguir pegar mais. Então tem que ter cuidado. Tá? Ó, tirei aqui, ó. Pega a chave de fera por baixo. Tá, ó. O parafuso está aqui, ó. Ó. Pega o parafuso. Eu vou ensinar já para vocês já já o porquê dele ter cuidado para ele não cair. Galera, ó, aqui, ó, bem nessa parte aqui, ele tem um guia, ó. Tá? Então vocês vão vir aqui, eu vou dar um tapinho aqui, ó. Saiu. Ó, ó onde é que está aqui, ó. O que eu falei para vocês, o guia, ó. Esse guia está aqui, ó. Ele entra aqui nessa, nessa, nessa presilinha aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tem que entrar aqui, que é o que vai fazer o alinhamento. E tem também, pessoal, tá? Essa, é, essa aqui mesmo. Só isso. Tá? Então eu estou a borrachinha que vai aqui embaixo aqui. Tá? Mas é, o que segura ele mesmo é isso aqui. Eu tenho que puxar ele para ele poder sair. E para tirar ele da tomada, galera, ó. Olha aí por aqui, pelo outro lado. Ó. É só vocês pegarem a chave de fenda. Onde a chave de fenda está entrando aqui, ó. Ó. E levanta aqui, ó. E puxa que vai sair, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Você tem que levantar, ó. Porque é travado lá. Tá? É isso que você tem que fazer. E galera, então é isso que eu quis mostrar para vocês. Como que tirar a lanterna do Fiat Argo. E na hora que for montar, é a mesma coisa, tá bom, galera? I lost my best friend to twenty-three She left her body and hovered above me I saw no shadow I looked around Searched every building and home that I found I saw no shadow But felt a glow I saw no shadow I felt a glow I saw no shadow The warmth inside me It kept me afloat My kids are the two I found I saw no shadow I don't know I saw no shadow